Houve um consenso com relação à antecipação das eleições, mas o presidente vai definir ainda alguns critérios, porque as pessoas têm suas posições com relação a que tipo de critério vai ser adotado, mas com relação à antecipação propriamente dita, ficou entendido realmente que o clube precisa realizar isso nesse momento. O senhor é candidato? O Celso acabou de falar para vocês, nós estamos em um grupo, eu, ele e o Ricardo Tenório, acho que isso já é sabido desde junho, não decidimos ainda, isso no momento é o menos importante, o importante é que nós estejamos juntos, o importante é que o Fluminense possa sair da situação que se encontra e que essas eleições possam ser antecipadas dentro, repito, de critérios que a gente entenda que sejam, aliás, dentro de critérios que façam a vontade do sócio e do torcedor do Fluminense, acho que isso é o mais importante, entregar na mão da torcida do Fluminense a decisão pelo destino do clube nos próximos quatro anos. É possível fazer uma eleição nesse momento sem que se retarde muito esse processo em virtude do conselho dele o ativo, mudança de estatuto e tudo mais, é possível que a coisa ande rapidamente ou esse processo pode ser muito demorado em relação ao estatuto? Olha, Cícero, o que ficou combinado na reunião é que isso vai ser passado pelo presidente do clube, que os critérios, as decisões com relação a essa questão dos prazos do estatuto, mas eu diria a você que se houver realmente a boa vontade que pareceu haver na reunião de hoje, ou seja, de que as pessoas precisam entender que a vontade do sócio, do torcedor do Fluminense tem que ser respeitada, eu acho que acredito aí que a gente, até o início do ano, a gente possa ter alguma decisão positiva no sentido de chamar uma eleição. E quando seria essa reeleição, mais ou menos? Isso tem que conversar com o presidente, o que ficou combinado é que ele vai estudar o estatuto, vai ver os prazos, ver a questão do clube, uma série de situações e ele ficou de falar isso com vocês, não sei se hoje ainda ou mais à frente. Mas tem a questão da extensão dessa eleição, seria para um mandato tampão, vamos dizer assim, até novembro, teriam quatro anos, afetaria os conselhos também, como é que ficou desenhada essa lei? Não, só a decisão do presidente. Vamos lá, isso é uma decisão do presidente, a convocação da eleição com os critérios é uma decisão do presidente. Nós, o nosso grupo, a gente entende, e por isso que eu falei que a gente ouve um consenso quanto à antecipação, mas houve alguma posição no sentido de se estudar o que será feito, mas o nosso grupo entende que para o bem do Fluminense, para a saúde do clube, seria muito ruim você ter duas eleições no mesmo ano, num curto espaço de tempo, porque quem estivesse no poder ia ter que daqui a quatro, cinco meses já estar começando a preparar uma campanha e eu acho que o clube vai sair esfacelado de uma situação dessa. Então, o nosso entendimento é que quem vencer a eleição, se ela realmente for antecipada, porque, repito, é uma decisão do presidente do clube, não é uma decisão nossa, que essa pessoa possa governar por o restante de 2019 e depois até o final de 2022. Chegaram a citar a questão do artigo 150 do estatuto? Não vou entrar em questão técnica, porque aí foram citados vários artigos, a gente vai ficar aqui até amanhã discutindo o que eu chamo de juridiquês. Eu acho que as pessoas têm que entender que até em grandes nações, nos países, às vezes, quando a situação é muito caótica e muito crítica, a vontade do povo se faz maior para que se salve o país. Nesse caso, eu acho que a vontade da torcida do Fluminense tem que ser maior do que todas as decisões que possam ser tomadas individuais e o Fluminense possa voltar a trilhar o seu caminho de vitórias e de organização. Enfim, eu acho que hoje foi um passo importante, mas, repito, desde que não se crie agora uma nova situação que possa tornar o clube um paiol de pólvora daqui a quatro, cinco meses novamente. Por isso, é importante que a vontade do sócio seja a vontade que prevaleça. Romário, quem vai decidir o candidato do grupo de vocês à presidência? A gente vê que estão unidos você, principalmente o Celso e o Ricardo, mas ninguém sabe ainda quem vai ser o candidato à presidência. Existe um acordo entre vocês três? Existe uma espécie de fazer uma pesquisa entre os sócios, aquele que tem a maior aceitação? Como vai ser resolvido isso? Olha, existem conversas desde junho. Como eu te falei, a gente vencendo, se a gente disputar a eleição, obviamente que nós vamos governar os três juntos. Essa é a nossa ideia, como já aconteceu outras vezes. Mas essa decisão não foi tomada ainda, sinceramente, de maneira muito transparente, ela vai ser adotada com uma série de critérios, com onde cada um poderá ajudar o clube melhor nesse momento. Isso é muito importante que as pessoas entendam que é uma situação completamente diferente do que houve em situações anteriores. O que é importante nesse momento? O importante nesse momento é o Fluminense. Então a gente vai decidir entre nós três, entre o nosso grupo político, o que vai ser melhor para o clube, qual montagem será melhor para o clube, para que o clube... Porque o clube, é muito engraçado isso, o clube não vai... não está indo mal só no futebol, o clube vai mal em várias outras áreas. E nós três temos a contribuir em várias áreas do clube. Então vai ser muito importante isso, para que a gente decida. Podem ter certeza que o modelo que sair vai ser um modelo que ajude o Fluminense, não um modelo individualista de nós três. Pode ter certeza disso. Obrigado, hein?